Ah, meus amigos, nem esfriou o cadáver do presidente Bolsonaro e aí, vamos dizer, a cachorrada desorientada dele, como Rodrigo Constantino e companhia, já começam a atacar o PT? Não, óbvio que não. Você acha que esses casos um dia vão focar em alguma coisa contra o PT? Lógico que não. Eles vão focar, obviamente, em outras lideranças do campo da direita que fazem o próprio trabalho, que se mantêm honestas e fiéis com aquilo que defenderam e que defendem até hoje, pra correr pra proteger, sabe o quê? O quinhãozinho do mito e o próprio empreguinho. Então vamos ver Rodrigo Constantino que foi na Jovem Pan e correu pra atacar o Imbéli, que acabou, mas que aparentemente tem culpa aí na reeleição, não é reeleição, mas na eleição, a terceira eleição do Lula pra presidência da República. Roda a vinheta. Galera, antes de continuar lembrando, se inscrevam na Academia MBL, pra você não se tornar um Constantino, pra você entender de política, pra se tornar uma liderança política, pra aprender a falar em público, dialogar, organizar time, debater, conhecer a história política, conhecer a história do Brasil, a Academia MBL. E nós estamos fazendo o seguinte, você vai fazer a pré-matrícula, você garante a matrícula pro ano que vem, pagando o valor deste ano e mais, você só paga uma fração. É como se você pagasse a reserva da tua vaga. Faz a reserva da tua vaga, porque você que tá interessado não pode perder ela. Então, te aguardo, academia.mbl.org.br. Mas vamos lá, programa pânico, começou, Constantino, vai garoto. Qual é a estratégia dessa turminha do MBL e companhia? Agora, com o Lula, eles voltam a buscar alguma relevância como oposição. Antes eles estavam num dilema. Eles eram oposição ao Paulo Guedes, falando em nome do liberalismo, ao lado do PT? Nós sempre fomos oposição ao PT. Mas sempre, desde que a gente começou até hoje. Nunca mudou isso. Nós nunca tivemos uma relação de apoio ao PT. Nós temos uma relação de confronto com o PT. Vamos lembrar que teve um rapaz nosso agora, o Pedro Arturo, que foi agredido pela turma do Bolos, do PSOL, da mesma turma. Vamos colocar aí no mesmo balaio. Agora, não tem essa conversa mole, Constantino. Quem se alia com o PT, a gente precisa lembrar, é a turma do Bolsonaro, Constantino. Foram os senadores do PT, do PT, que se juntaram com o Flávio pra impedir a CPI da Lava Toga. E você não fala mais disso. Você falava na época, mas ainda vou abordar você. O PT apoiou, inclusive, reconduziu o Aras, a PGR. O Aras, amigo do Zé Dirceu. O Aras que atuou pra obter todo esse passe livre pra bandidos do PT, do bolsonarismo, do MDB. Todo mundo teve passe livre com o Aras. E você não falou nada. Quem se aliou com o PT foi o Bolsonaro. Só que é aquela aliança. Sabe aquela aliança que você acha que você é muito esperto e você toma uma catrocada? Foi isso. Vocês se aliaram com o PT pra salvar o Flávio. Liberar o Lula. E o Lula foi lá e ganhou de vocês. Não foi a gente, não, Lula. Ô, Constantino. Ô, bolinha de soja. Quer dizer, era uma coisa ridícula. Eles expuseram a farsa que eles são a todo mundo. Qual farsa? Deixa eu explicar. O Paulo Guedes estourou o teto de gastos. Ah, nós podemos ser liberais e criticar o Paulo Guedes? Podemos, cara. Podemos. Porque, assim, a vinculação de uma pessoa a um projeto, apenas por razões personalistas de oportunismo, não faz que seja uma vinculação programática. Deixa eu traduzir aqui pra você, Constantino. Olha só. O fato de você apoiar o Paulo Guedes não torna você liberal por aproximação. Se o Paulo Guedes está defendendo teses gastadoras, irresponsáveis, absurdas, você pode criticar o Paulo Guedes e continuar liberal. Ó, é, foi isso que o Kim fez o mandato todo. Agora eu vou falar uma coisa que eu penso, tá? Pra mim esse liberalismo do Paulo Guedes está esgotado. Isso tudo que você defendeu na tua carreira fracassou. Você é um fracasso. Você e o Instituto Liberal, vocês fracassaram. Chegaram ao poder e fracassaram. E eu também acho que essas ideias estão erradas e eu tenho que fazer uma autocrítica. Só que eu vou fazer autocrítica. Você não faz, porque você é um bosta. Você é um cachorrinho de madame. Então, eu quero ficar bem longe dessa alcunha tua aí. E agora eles vão tentar uma espécie de reaproximação. Estamos juntos, somos oposição nessa esquerda. Não, burro. Eu não quero aproximação com você. Nem com a tua turma. Não, não, não. A reaproximação com essa gente de vocês, nenhuma. Porque eu preciso lembrar quem é você, Constantino. Você já era próximo da gente e muitos de vocês que estão aí na PAN eram amigos nossos. Tem um aí que era do MBL e xingava o PT o dia inteiro. Xingava o Bolsonaro o dia inteiro. Aí ele faz pra PAN, muda a linha. Para, eu não quero. Não quero aproximação com ninguém. Você mudou, Constantino. Isso precisa ser lembrado aqui. Você era bastante antibolsonarista, muito corajoso. Aí teve um jantar na casa dos empresários. Começo do ano de 2020. Nesse jantar foi oferecido apoio, grana, pra uma série de influenciadores pra ajudarem o presidente Bolsonaro nas reformas. Porque ia ter reformas, né? Esses empresários estavam interessados em lutar contra o comunismo e fazer reformas. Algumas pessoas toparam. Muitos desses empresários que atuam na área do varejo, varejo de roupa, moda, bujinganga vinda da China. Muitos desses caras vão ter que se adaptar agora ao novo governo. E aí vai mudar um pouco esse esquema. A gente tem que ver como vai ser a opinião dos caras que participaram daquele jantar. Se esses caras que participaram do jantar também vão ter que dar uma mudada de opinião. Ou mesmo emissoras de rádio, que dependem de dinheiro que vem do governo federal, como é que elas vão se comportar com essa nova linha, né? Hum? Será que vai mudar? Eu fico meio confuso, Constantino. Porque teve gente que mudou muito a posição conforme a galera bancava. A minha diferença, a diferença do MBL pra você, mas eu incluo aqui a diferença do Nando, do Gentili, do André Guedes, de pessoas que você odeia, né? É que assim, essas pessoas elas foram imutáveis. Elas ficaram igual uma rocha. Elas sempre foram antipetistas. sempre defenderam um conjunto de valores. E elas não mudaram os valores dela mediante, vamos dizer assim, certos apoios, né? Ou certa idolatria a um presidente da república. Elas não fizeram isso. E isso te choca. Quer dizer, você vai falar que elas são traidoras? Não, cara. Não. Não são traidoras. Elas permaneceram iguais. Quem mudou foram os outros. Ê, Lula, antipetê! E a gente vai virar e falar assim, hum, você fede, sai pra lá, né? Ah, você fede, né? Tipo, o Bolsonaro é muito cheiroso. Eu gosto de ficar com o meu Bolsonaro cheirosão. Você demonizou o Bolsonaro? Nós pedimos volta nulo. Sim. Nós pedimos volta... Ah, nós demonizamos o Bolsonaro. Bolsonaro que agiu como um demônio. Veja só essa imagem na tela. Essas pessoas pulando com o caixão. Isso é coisa de demônio. Nós não demonizamos ninguém. O Bolsonaro já fez o trabalho de se demonizar por si só. O Bolsonaro foi sórdido. O Bolsonaro tinha uma eleição fácil. Presta atenção. Mesmo com todos os erros dele, com toda a roubalheira, com economia em frangalhos, o Bolsonaro perdeu por 2 milhões e pouco de votos. Constantino, isso é muito pouco. Ele é o primeiro presidente a não conseguir se reeleger desde que a eleição foi instituída no Brasil. Até a Dilma, com a Operação Lava Jato, manifestação em 2013, até a Dilma se reelegeu. O Bolsonaro conseguiu essa proeza. Quem cometeu os erros foi ele. E, aliás, nós não somos irrelevantes. Se nós somos relevantes, por que nós somos responsáveis pela não eleição do Bolsonaro? Você tem que se decidir, ô Constantino. E passou pano pra STF, pra TSE? Oi? Não, não passamos pano pra STF, TSE, nem pro Lula. Nós fizemos ativismo judicial. Nós tiramos o MST e o MTST da campanha do Boulos e da turma deles agora. Era essa eleição. Nós enfrentamos esses caras. Quem botou o Lula de volta no jogo, quem votou lá pra tirar a inteligibilidade, foi o Cássio Nunes, nomeado pelo Bolsonaro Constantino. Foram vocês, Constantino. Então não vem pra cima da gente com essa historinha, né? Qual historinha? Ninguém quer... Constantino, eu não quero fazer política com você. A gente já deixou muito claro. Você não viveu os efeitos do governo Bolsonaro e nem vai viver efeito do governo Lula nenhum. Fica falando de ameaça comunista. Você mora na Flórida. Tem o mínimo de homilidade pra vir aqui, então, sustentar o que você fala morando aqui. Defende o mito aqui com a puta de uma crise econômica e política que esse bosta alegou? A turminha tucana ou tá elogiando o Lula como o senhor Henrique Cardoso e companhia ou tá nesse joguinho de cena pra fingir que agora é uma oposição ferrenha. Não sei se tá referindo a gente como turminha tucana e não tem nada a ver com o PSDB. Mas, assim, o pessoal do PSDB tá bem no governo Lula, assim. Então, lá com eles. Lembrando que você sempre foi defensor do PSDB durante toda a sua carreira. Tiveram a oportunidade de mostrar que são, de fato, oposição e não são. Meu amigo, chama Peter Brasileiro, nós conduzimos o impeachment da Dilma Rousseff e você concordava com isso, notou que você participou do nosso filme sobre impeachment e você falou isso. Você falou! Nós fizemos oposição de verdade ao PT. Para de... Para com isso, Constantino. Eles têm culpa no cartório. Não, não, não. Quem tem culpa no cartório foi quem soltou o Lula e quem fez governo ruim. Quem soltou o Lula e fez um governo ruim chama-se Jair Bolsonaro. E você passou pano. Você participou disso, Constantino. Você passou pano, meu amigo. Não adianta você ficar aí. Você passou pano. Você aceitou o Bolsonaro fazer uma cagada e você ia lá. Parabéns, presidente. Aí, depois escreveu uns textos sem sentido. Onde foram parar os homens? Como assim? Onde foram parar os machos? Onde foram parar os machos? Você está bem, Constantino. Você deve estar fazendo reposição hormonal, algum tipo de coisa, e você está confuso. Todo mundo que pediu para anular voto diante dessas alternativas que se apresentavam é cúmplice. Não, Constantino. Você foi cúmplice de todas as cagadas do governo Bolsonaro. E quem elegeu o Lula foi o próprio governo Bolsonaro. Milhões de pessoas não quiseram e não tiveram estômago e não quiseram ir lá e endossar lá na urna o Bolsonaro. Você não pode culpar essas pessoas. Por essas pessoas verem e falarem assim, pô, eu perdi um parente na pandemia. Eu não vou votar no Bolsonaro que viu delas. Pô, eu defendi o combate contra a corrupção. E não é possível que o Bolsonaro é o governante do orçamento secreto. É o governante que acabou com a Operação Lava Jato. Não, não é possível. O Bolsonaro é o cara que retirou todas as investigações que tinham contra o filho dele. O Bolsonaro é o cara que aparelhou a PF. Essas pessoas existem, Constantino. E mais, elas não acham que política é um jogo cínico como você. Ou como as outras pessoas. Sabe aquelas pessoas que participaram daquele jantar que tu começara a receber pra defender o Bolsonaro? Você sabe, eu não vou citar o nome, né? Você sabe quem são essas pessoas, né, Constantino? O eleitor não é cínico. O eleitor ficou puto. Essas pessoas estão putas. Elas resolveram não votar porque elas não querem endossar isso. E mais, elas sabem que o governo Bolsonaro é um horror e o governo Lula vai ser um horror e ela é contra ambos. E eu sei que pra você é difícil aceitar isso. Tá junto com o que vai vir por aí. E eu adianto. O que vai vir por aí não é muito legal. Constantino, você nem tem como saber se o que vai vir é legal ou não é legal porque você não mora aqui, Constantino. Você não mora aqui. É assim, fica o desafio. Nós fomos oposição contra o PT, fomos oposição contra o Bolsonaro e somos já oposição contra o PT. E vamos aqui no Brasil, submetidos às leis do Brasil, ao aparelhamento. Quero ver se você virar macho e vir pra cá. Fazer oposição na Flórida é coisa de frouxo. Vem fazer oposição ao PT aqui. Eu tô te esperando. Nos Estados Unidos, aí você me desculpa, você é um franguinho sojado.